Música Nesse momento quero bater um papo com você a respeito da responsabilidade. Nós já falamos da responsabilidade civil, hein? Da trabalhista e agora da responsabilidade criminal do síndico e do condomínio. Cuidado que também é assunto importante, é assunto relevante para que você possa divulgar para o síndico, para o condomínio. E já falei aqui que esse mercado é maravilhoso, né? Hoje nós temos já muitos advogados que atuam no direito condominal, mas ainda faltam bons profissionais, ainda tem muito campo, é um ramo promissor. Direito condominal é um segmento do direito imobiliário que vale a pena o seu investido, o seu investimento. Faltam bons profissionais, hein? Fique atento aí que cabe sim bons clientes, porque faltam bons profissionais também, tá? E não tem nada de mais, né? Direito condominal é muito difícil, é muito chato, é nada. Direito condominal é direito civil, não é isso? É direito imobiliário. Quando eu falo das relações entre condôminos, direitos e obrigações, tem a ver com direito de vizinhança. O direito de vizinhança é o limite de propriedade, lembra que nós estudamos isso? O direito de vizinhança é a limitação, ou o limite de propriedade, isso é direito de vizinhança, não é verdade? Quando eu falo direito de vizinhança, eu estou falando de uma afronta aos três S, saúde, segurança e sossego. E o direito de vizinhança é levado também para o direito condominal, porque na verdade a relação de um condomínio com o outro também é o limite de propriedade, também é a afronta aos três S. Então é vinculado também. Vamos lá. O síndico condomínio, né? Já falamos aqui que o síndico, ele pode ser síndico sempre que ele quiser, basta ser capaz, maior, tem 18 anos, completo, não precisa ter formação de nada, precisa ser formado de administração ou contabilidade, isso não existe. Precisa ser formado em direito? Também não. O síndico não precisa nem ter faculdade, a lei não exige, qualquer um pode ser síndico, pode ser morador ou pode ser o síndico profissional, pode ser remunerado ou não. Quando eu falo de síndico, nós já conversamos aqui, assumiu como síndico, orienta aí o seu cliente, já conversei e volto nisso, orienta o seu cliente síndico a fazer uma vistoria, uma auditoria estrutural, orienta ele a fazer isso, é muito importante que ele faça isso. Orienta também ele a fazer uma auditoria contábil, orienta ele a atualizar a convenção, o regimento interno, faz toda a diferença, tá? Vamos lá, quero bater um papo com você sobre a responsabilidade criminal. Quando eu falo da responsabilidade criminal, vale a pena lembrar, e tem um material bem legal pra você, vale a pena lembrar que o síndico, além de sofrer a responsabilidade civil, ele e o condomínio, trabalhista, que nós já falamos, o porquê, ele pode ser condenado criminalmente. já dei exemplo aqui, que o síndico não precisa pegar numa arma ou numa faca, né, para responder por homicídio. Muitos síndicos no Brasil responderam e respondem, foram condenados por homicídio. Cai uma laje na cabeça de alguém, você acha que é a responsabilidade de quem? Do síndico. O síndico, ele não tem o poder de fiscalização e de gestão? Então, é a responsabilidade do síndico. Ele é o representante do condomínio. Vai sobrar pro síndico. Crime, homicídio, já pensou você síndico, seu cliente síndico, sofrer um processo criminal, sendo condenado por homicídio, talvez destrua a carreira dele, né, ou a vida dele. Tem pessoas que vão influenciar diretamente na vida. Então, cuidado, tá? Primeira dica que eu dou pra fugir de responsabilidade criminal. Faça auditoria, faça auditoria estrutural. Se cair alguma coisa na cabeça de alguém, você tem a prova que você fez a auditoria. Você não foi, você não agiu com negligência e imprudência em perícia, ok? Segunda dica pra você não cair na responsabilidade criminal. Evite fazer fofoca. É, fofoqueiro se dá mal, né, gente? Você vai falar, vai falar bem? Fala. Vai falar mal, não fala. Nós temos uma mania que o quintal do vizinho é melhor. É que nem a nossa pós do ESO aqui. Vamos perguntar pra você, qual que é a melhor pós-graduação? Você vai falar ESO, escola superior universitária. Vamos valorizar o que a gente faz, vamos valorizar o que a gente tem. O mal nosso, o mal do brasileiro que eu percebo, que ele valoriza o quintal do vizinho. Bate no peito e fala, eu fiz ESO, eu fiz ESO, escola superior universitária. Realmente é alta performance. Vamos valorizar, verdade, o que a gente tem. Valorize o seu carro, valorize a sua esposa, seu marido, seu escritório, valorize o que você tem, seu celular. Ah não, o celular do outro é melhor. Não, valorize o que você tem. Então, o síndico, se o seu cliente virou síndico, foi eleito, por favor, faça essa auditoria estrutural. Isso é a tese de defesa se alguma coisa cai na cabeça de alguém. Se um elevador cair, despencar e matar uma família, é a tese de defesa do síndico, é a tese de defesa do condomínio. Se aconteceu, foi uma fatalidade. Porque imprudência, imperícia e negligência, não, eu não agi dessa forma. Ok? Então, é assim que tem que ser, tá gente? Então, com muito carinho, estou falando isso para você. É uma baita de uma tese para salvar. Nós temos no Brasil a responsabilidade civil. Responsabilidade civil, dinheiro, dinheiro paga. Pega o caixa do condomínio, se não tiver, vai ter bloqueio na conta do condomínio ou de bens do condomínio. Dinheiro, responsabilidade civil, dinheiro. Responsável trabalhista, o reclamante se ganhar a ação, vai pagar o dinheiro também. Mas a responsabilidade criminal do síndico e do condomínio não é dinheiro. Pode até ser, porque tem pena de multa, né gente? Mas não é dinheiro que vai pagar só dinheiro. É cadeia. Cadeia. E se o crime for de menor potencial ofensivo, o que vai acontecer? Vai prestar serviço comunitário, vai pagar cesta básica, vai vai repartir de colégio. Olha que dor de cabeça, né gente? Então, a responsabilidade criminal, ela tem que ser tratada com respeito, hein? Tem que ser tratada com respeito, merece atenção, porque o síndico pode ser enquadrado na responsabilidade criminal. A responsabilidade civil vai correr na esfera civil, na justiça civil. A trabalhista é na justiça do trabalho e a criminal vai correr na justiça penal, no processo penal, tá? Olha só, recentemente, no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Um síndico foi condenado criminalmente, porque o elevador pum, desabou. Desabou, porque desabou realmente, é do 22º andar. e matou uma família. O síndico foi condenado, recentemente, no Rio de Janeiro. Então, olha como a responsabilidade criminal, ela normalmente tem a ver, sim, com dor de cabeça estrutural, né? Problemas estruturais. Cuidado, estrutura caindo, ruínas, fiação, fogo, um apartamento pegar fogo por causa do prédio. Cuidado com isso, hein? Outras situações importantes, eu volto aqui, a fofoca, fofoca o síndico cair num crime de difamação, entre outros, crimes contra a honra. Então, cuidado, hein? Esses crimes devem, devem sim, serem previamente previstos para que não aconteça, né? De fato. Então, nós temos a responsabilidade do síndico como realmente uma situação que acontece no Brasil. Outro caso também aqui, que me chamou a atenção, também foi uma antena. A pessoa deu o exemplo da antena. A antena caiu na cabeça de um condomínio, o condomínio morreu, cortou a cabeça fora dele. O síndico também foi condenado. Responsabilidade criminal. Por quê? Porque não foi feita uma vistoria, uma auditoria estrutural do prédio. Então, isso acontece. Eu gosto muito do conceito do professor Henrique Amorim, falecido professor Henrique Amorim, espanhol, naturalizado, brasileiro, mas que fala muito bem de condomínio. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Responsabilidade criminal. Responsabilidade criminal refere-se a erros em virtude da negligência, imprudência e imperícia, podendo ser erros técnicos atribuídos a um crime, tipificados no código penal. O fato praticado pode ser típico, estar descrito na lei como crime ou ainda ilícito, não estar abarcado na legítima defesa, estado de perigo, ou melhor, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício irregular do direito ou outra causa que tenha o condão de excluir a ilicitude. Então, veja, nós temos esse conceito, ótimo conceito de responsabilidade criminal, né gente? O síndico, não foi culpa do síndico, foi ele que fez, mas como ele deixou de fazer uma vistoria, ele vai responder, vai responder. Quando você tem tudo bonitinho guardado as manutenções, num processo criminal, você fala, opa, não é culpa minha, foi uma fatalidade. Eu fiz a vistoria, será que a empresa fez? Eu paguei, então vamos atrás dela. Quem vai sofrer a responsabilidade criminal é a empresa, é o fornecedor, né? Então, isso é muito importante. Quero lembrar então que os crimes são divididos, existe a intenção, um exemplo, homicídio. Doloso, teve a intenção e culposo, sem intenção, em virtude de negligência, imprudência e imperícia. E isso vai impactar sim na responsabilidade criminal. Vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui. O que é pessoa negligente? Você já parou para pensar? O síndico pode ser negligente, nosso cliente. E aí aparece aqui, a pessoa negligente é aquela que deixa de agir, de tomar as cautelas necessárias, como por exemplo, o agente que não coloca uma placa de aviso sobre uma área escorregadia. Acontece em condomínio também, ou então, que deixa de solicitar uma vistoria predial necessária, sendo possível cogitar vários outros exemplos. Então, é um grande exemplo de negligência. E acontece muito, né gente? O síndico fala, não vou gastar, não, o fluxo de caixa do condomínio é baixo, eu vou gastar com auditoria? Eu não, vou gastar não. Quer mostrar bonito, quer mostrar que tem caixa, mas quem vai sofrer as consequências é o seu cliente, é o síndico, né? É uma realidade, ele que vai sofrer as consequências. Deixa eu falar com você também outra situação, tá? Para quem está acostumado a ir em delegacia, já foi em delegacia, não vai sentir dor de cabeça, né? Mas você imagina aquele síndico, aquele condomínio que foi convocado a prestar depoimento na delegacia, já pensou? Mexe com a estrutura, dá até divórcio, começa a brigar com todo mundo, dá depressão, olha a dor de cabeça por falta de orientação, né gente? Por falta de orientação, é dor de cabeça. O síndico realmente, ele vai ter uma dor de cabeça que ele não está acostumado, principalmente se ele nunca foi síndico, então muito cuidado com isso. Outro caso que eu quero discutir com você aqui, também é um caso que ocorreu em São Paulo, tá? Olha só que interessante, também é uma questão de escorregão. O sujeito, o condomínio, foi entrar no prédio, não tinha aquela plaquinha, chão liso, e blum, caiu. Só que ele caiu, ele quebrou as duas pernas, né gente? Que tombo também, foi na escada, né? O condomínio foi condenado a responsável de civil a pagar 60 mil reais, gente, 60 mil reais. E também o síndico foi condenado na esfera criminal. Ou seja, o condomínio foi lá, fez uma denúncia a crime, né? E também fez o processo civil. Ou seja, olha a dor de cabeça, esse processo recente também, né? Então, outro exemplo de responsabilidade criminal, aí bem sucedida por parte, né, do condomínio que pediu. Então, é uma realidade também. Então, vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Quero trazer pra você também, é, outra, né, forma aqui, de responsabilidade de criminal. Aqui, também, olha que situação, em uma quadra, um adolescente chutou uma bola. A quadra, não tinha aquela proteção, aquela tela, aquela tela tava furada, a bola passou, olha só, a bola passou pela tela, como a bola, ela tava rasgada, não a bola, a bola, ainda era a bola, mas aquela bola de capotão, tudo rasgado, e pegou no olho do sujeito, e deixou o sujeito cego. Também, o sujeito processou o condomínio, civelmente, conseguiu a reparação, não foi divulgado o valor, e também na esfera penal, criminal, o síndico também foi condenado. Então, outro caso que eu queria dividir com você aqui, outro caso interessante. E aí eu falo, né, professor Júlio, o síndico precisa ter, o conselho, o condomínio precisa ter um advogado? Olha como a gente tem campo de atuação nesse mercado. Professor Júlio, mas quanto cobra, quanto o advogado vai cobrar pra fazer uma assessoria jurídica para um condomínio? Nós podemos prestar um serviço avulso, então uma defesa trabalhista, uma defesa cível, uma defesa criminal, mas esse serviço avulso, que é tabelado pela tabela da OB, cada estado cobra um valor, pode ser prestado, e se bem prestado, talvez o síndico queira contratar você com uma advocacia chamada de partido, uma advocacia mensal. Aí você vai falar, mas quanto eu vou cobrar? Um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, depende muito. Se é um condomínio, o padrão social do condomínio, se é comercial, se é residencial, mas pensa comigo, é um braço do seu escritório. É melhor você, talvez, ter cinco condomínios, dez condomínios, a um salário mínimo, a dois salários mínimos, do que ter várias ações de êxito que 30% de nada é nada. E o fluxo de serviço, a cobrança é grande. Então o advogado, ele tem sim a possibilidade, de fato, de ganhar bons honorários. Muitas pessoas, muitos colegas advogados, deixaram outras áreas e foram advogar para os síndicos e condomínios porque realmente é rentável. Lá no passado, era muito comum o advogado só fazer cobrança, cobrança de inadimplência, só, só cobrança. E alguns colegas ainda debochavam, ação de cobrança, que advogado que você se tornou, só ação de cobrança? Nada. Hoje nós temos grandes escritórios que faturam muito e só advogam no direito condominal. Verdadeiras empresas. Você imagina aí, você advogar para 10, 20 condomínios, cobrando 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, 1 que seja. Além de você ganhar o valor mensal, que você vai prestar uma consultoria, você vai cobrar também, se você fazer a parte de cobrança, 10, 15% de honorários sobre os valores de acordo, os valores das ações. Olha como pode, de fato, a advocacia condominal ser muito rentável, né gente? Ela é rentável, de fato. Muita gente atua no direito imobiliário com exclusividade no direito condominal. Sem falar que se você é advogado do condomínio, além de você ser advogado do condomínio, e receber mensalmente, e receber também honorários em cima dos acordos, das cobranças, das execuções, dos condônios e inadimplentes, também você está fazendo network. Então você vai ser contratado para o divórcio, você vai ser contratado também para fazer uma ação, um inventário, é muito comum. Você está ali, está dando a cara, as pessoas estão te conhecendo. O único cuidado que eu peço a você, cuidado, tá? Esse contrato de prestação de serviço para o síndico, para o condomínio, deve ser limitado. Veja quais são as áreas que você pode ajudá-lo. Na cível, na criminal, na trabalhista. Se você faz um contrato muito aberto, que você atua em todas as áreas, você vai arrumar a dor de cabeça. Outro detalhe também que eu quero bater um papo com você. O contrato de honorários do advogado com o condomínio, com o síndico, não só deve limitar os ramos de atuação, mas o número de processos, né gente? Parece que não, mas você pega um condomínio e tem 60 ações. E aí, como que fica? Então você precisa limitar o número de ações, se realmente você achar que compensa limitar. Outro detalhe importante, cuidado, se você não menciona isso no seu contrato de honorários, não menciona nada, o contrato é omisso, você vai ter que ir toda a assembleia. Lembrando que nós temos uma reunião por mês, não é isso? Em regra, em média, uma reunião por mês, já pensou você ter que ir uma reunião por mês? Se você tem 20 condomínios, se advoga você e mais um, você vai ficar maluco. Não vai ser nem possível você fazer, você não fica em casa, né? Então, não seja bobo. O ideal, o justo, o ético, o correto, que você cobre diligência. O que você pode fazer é falar, olha, uma vez por ano, eu vou fazer uma diligência numa reunião dentro da minha agenda para que eu possa estar presente ali e me apresentar como advogado. Para você fazer um network, talvez seja muito bom, vale a pena para as pessoas te conhecerem. Mas, realmente, tem que tomar cuidado porque se você não cobrar, o ideal é cobrar diligência, gente. Eu, quando tenho um contrato com condomínio, você vai olhar meu contrato, você vai ver que tem pelo menos uma diligência de um salário mínimo, um, dois. Por quê? Porque aí o síndico fala, opa, eu vou chamar o doutor Júlio porque teve reunião ordinária e extraordinária. Aí, a hora que vai lá o valor demonstrativo de pagamento com três diligências, três mil reais, o que o síndico faz? Opa, não vou mais chamar não, tá louco, ficar chamando de bobeira para pagar? Então, é uma saída que você tem algo justo também, porque senão, fica um serviço cansativo, né? Essas diligências. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso sim. Então, legal, né gente? Falamos aqui, então a responsabilidade civil, a responsabilidade trabalhista e a responsabilidade criminal do síndico. Então, realmente, assuntos pertinentes e importantes aí. Vale a pena lembrar então que o síndico pode cometer vários crimes, né? Por isso, a importância de, quando ele for eleito, né? Ou contratado, fazer as auditorias, auditoria financeira, contábil, auditoria estrutural e também a revisão condominial, tá bom? Eu espero você na próxima aula. Até mais. Vamos juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri